Oi gente! Voltamos com o Abribe na sua cara. Vamos falar de algo muito bom. Feitos baluzão da sua cara. Que site esse que você tá vendo aqui? É depilação a brasileiro. Que que é isso, mano? Não, é que talvez isso deixa confuso pra vocês. Eu não sei qual episódio sai primeiro. Será que é o... Gabi. Gabi, ele vai sair primeiro. Esse? Então, pessoal, é que vocês vão ver um outro episódio no futuro. De Pokémon Emeraldi? Que a gente tava falando sobre essa questão da depilação brasileira. Você vê que coisa azul. Você vê as coisas que a gente fala. Aí, quando o episódio tava acabando, é que eu fui pesquisar pra ver como é que funciona essa bagaça. Por que é só fazer episódio de Pokémon? A gente fala essas coisas. Então, agora vocês vão ver a parte 2, tipo. Vocês vão ver o futuro antes, o assunto. Vocês vão pegar o assunto no futuro. Mas aí dá pra entender. Ó, Brasil Hexa campeão. Então, vamos no futuro. Vai saber que ano. Vai ajustar no futuro. 2020, 2022, 2026, sei lá. 2018, 2026. Vai saber, 2018. Quem sabe. Vai saber. O Brasil ganhou isso. É, vamos ter fé. E ganhou mais mana. Depois vai ser muito trabalho pra achar os idens que eu não achei. É, rapaz. Ó, vai ter que usar um guiazinho. Vai ter que fazer... Não, vou ter que usar um guia, com certeza. É, ó, eu vou fazer um guia bem simplificado e não falar como é que tá aqui. Porque assim... Tudo que você fala, você tá com medo de falar alguma coisa de aqui. Tudo que a gente fala... Ó, tipo pênis. É a remoção do pelo cubiano feminino. Só que vai um pouco mais além do que isso. Eu não sei como eu posso falar. Eita. Ah, é a senhora gatinho. Ah, eu lembro dela. Ah, e tu vai pra depois, peraí. Ah, é você, é você. A gente volta depois pra isso, vamo ver. E aí, você menina. Desculpa o que aconteceu da última vez. E aí, você era a menina de olhinha de coelhinha que me confundiu. O homem me disse, me contou sobre você, mas eu não conseguia acreditar. Você, você parece assim, desse jeito agora? Ótimo, eu queria ser amigo com a senhora gatinho. Tudo parece estar ok agora. Será? Não me chame de senhorita gatinho, meu nome é Cocô. Já só me chama de Cocô. Eu não sei porque você está em forma humana, mas é bom que você está de volta. Sua mestra estava tão preocupada com você. Tá bom, eu não tenho certeza quando. Mas essa área acabou de abrir. Deve ter alguma coisa valiosa aqui. Deve me livrar da pobreza. Eita, pesado, hein? Pesado isso ali. Eita. Eu estou com um pouco de pressa. Se eu não conseguir achar nada, talvez eu tenha que viver numa caixa novamente. É, em breve. Nossa, pesado isso ali. Ei, você está procurando por tesouro? A gente pode te ajudar. Vamos lá na favela? É, tirando sua mestre, eu não posso confiar em nenhuma outra pessoa. Eu sou tão uma falha. É isso? Então boa sorte, senhorita Cocô. Vai lá. É, então tá. Já vou eu. Vai lá. Falou! É, tá bom. Achou que ia ter luta? Muito útil. Claro que não, estava sem point aí. Se fosse uma sala vazia, ia ter luta. Então, voltando aqui para o que interessa. Resumindo, realmente a todos os pelos, todos, todos os pelos, tá? Isso é peladíssimo. E ficou conhecido como a Brasileira, porque geralmente as mulheres costumam tirar tudo, porque usam pequenos pequenos, e essa moda de pequeno e pequeno começou aqui no Brasil. Mentira. Não. Aposto que não, mas tudo bem. Não, começou mesmo. Sério? Então, é... Brasileira é tudo safado. Então é por isso. E também porque as brasileiras que começaram realmente a tirar tudo, tudo, tudo. Eita, mas... Então é isso aí. Eita, eita... Abriu o formigueiro ali. Ah, droga. Aumentou sua regeneração. Ah, droga. Ah, pelo menos eu saí, né? Só tira pra cá. Leva esses espíritos. Tira mais conforme a dificuldade. Pum! Tira mais uma pesquisa que eu vou fazer já. Não, as mulheres, elas têm que tomar um cuidado na hora de fazer xixi por causa da mira. Que? Sim. Como assim mira? Não sei, tipo... Eu acho que, tipo, deve, sei lá, porque ele deve ser meio que com cera, não sei. Ai. Ai, deve puxar algumas coisas aí. Que doido. Ai, falar que tem que tomar um pouco de cuidado com a mira, tipo... Mas elas sentam, né? Ai... Então, né, Joguinho? Joguinho. Joguinho. Vamos sair dessa... Vamos sair dessa página, Joguinho. Vamos sair dessa página, Joguinho. Vamos sair dessa página, Joguinho. Bom uso dessas palavras, Joguinho. A música ficou mais lerda. too diet da crowd Rover L Um... H O que parece ser isso? Estranho? H Iis Espera! Não vai mais em frente! I disciple não acha que nós devemos ir pra lá. Ah, eu me sinto da mesma maneira. Parece que o meu corpo realmente não quer continuar. Iis Ai, meu Deus.. Isso é estranho! Vamos sair daqui! Ii... Ii... Isso é estranho Fica aqui, um mistério. Fica só um mistério Pesa porque eu li ali Os demônios Vocês vão esquecer disso Depois que terminar esse episódio Olha É o anel do carregamento Agora a Ribbon consegue carregar um ataque mais forte ainda Pesado Pesado Mas eu vou contar Uma baleia Quando terminar o episódio Acabou o programa de Jossuarez Você viu que o Jô toca Um pão gordinho É uma engraçada ele tocando Ele sempre tocou esse pão gordinho Ele é igual o pão gordinho Ele parece o Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong He's the leader of the boy Sabe o que? A Nintendo registrou Com os pão gordinhos do Donkey Kong Para a Switch Talvez tenha o jogo Se tiver Donkey Kong A série é legal Talvez vai ter para a Switch Aí ele fica com o teu gordinho assim A mãozinha dele é gordinho Fica assim Por que o jogo salvou agora? Não gostei Salvo, salvo Ihhh Olha o que a gente falou Olha o que a gente falou É luta Senhorita Cocoa Estranho Por que você ainda está aqui? Achamos que você tinha ido para o outro lado Ainda estou pobre E como isso pode ter acontecido? Hã? Senhorita Cocoa? Será que eu fui no caminho errado? Você acha que aconteceu alguma coisa? Hã? Ai meu Deus Não importa se você chegou aqui primeiro Irina é um coelho apesar de tudo Hã? Se parece bem valiosa Eu amaria te levar para casa Hã? O que está acontecendo no background? Você Só não olhe Não olhe para cima Tá acontecendo de novo Nós já não resolvemos tudo O que a senhorita contou Não, eu amaria te levar para casa Mas se eu te vender Para sacar as pessoas Eu poderia fazer muito dinheiro E não ser mais pobre Pesado, hein? Pesado isso aí Música Ela está longe Ela está fora de ajuda O desejo dela por dinheiro Realmente vai lá fundo Lá fundo É melhor nós Correr? Não vá Eu vou te vender E escapar da pobreza para sempre Venha comigo Para a cidade de labirame agora Ihhh É porrada Como sempre Ela quer escapar da pobreza Você está batendo nela, Daniel É assim que se faz É assim que funciona o capitalismo Curiosidade Eu devia ter enfrentado ela Bem mais cedo É um dos chefes Que eu acabei deixando para o final Mas como Quer dizer que ela é forte? Tecnicamente Mas tipo Os inimigos Eles ficam fortes O HP deles Quanto mais você é forte Eles se ajustam com os meus itens Se você teriam matado ela com um hit Não, não assim também Mas bem mais alto Já estaria tipo sei lá na metade Eu estou vendo que ela está no nível 76 ali Então eu imaginei que ela se adaptou a essa força A essa força de espírito E da porrada da menina gatinho aí Oh Essa menina gatinho me lembrou o personagem do Zimbabue A Nia? É Ela é igualzinha Tipo tem o cabelo de gato Ou seja, cabelo com formato de óleo de gato Nia É É a Ritmo de olho fechou Ah Irina de olho fechou Uau Dá porrada da gatinho Porque aqui é fã de cachorro Vamos ligar Dá porrada Tem personagem aqui Cachorro? Tem a... Se você contar Agora que eu percebi que Eu não lembro se teria esse cachorro A coisa lá Como é que é o nome? A Pandora Porque ela é meio Ah, ela é meio que o chacal É, chacal de perto Ela é um canid Um cachorrinho O que não tem Eu sinto falta É garota raposa Não tem raposa E aquela menina ídola É uma menina que parece a Ivy, sabe? Ah, talvez Acho que ela é raposa Ai Esse solar beam infinito Esse solar beam de shit Oh, oh, a Daniel tá vencendo fácil Olha só Eu falei que ela é meio posse Olha que um milagre É Olha só Tanque máximo hein Ainda por cima Olha só Olha só Olha como o menino tá evoluindo E, 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 isso aconteceu de novo Eu não sou um palio para vocês Mas Minha atuação foi muito boa, não foi? Você parecia bem assustada Você parecia bem assustada Atuação? Eu não tinha controle dele Então por que? É, luta inútil Eu precisava de uma desculpa para testar os itens que eu fiz Eles melhoraram bastante, não melhoraram Deixa eu lutar por eu Lutou tipo no episódio 3 Tá bom então Por favor, não faça isso de novo Eu tava realmente em choque Fazer o que? É perigoso É perigoso É É Tem muitas 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 coisas diferentes também Foi Muito mais do que uma piada Te desculpa Mas vocês não teriam aceitado se eu tivesse perguntado diretamente Se você soubesse desde o início Isso seria mais do que o teste Apesar de ter sido só uma atuação Eu na verdade Eu quis dizer algumas coisas que eu disse Você quer saber o que era genuíno? Não, por favor não me diz Eu não quero saber porque eu não quero que seja verdade Eu não quero te vender É mesmo? Que pena Eu acho que minha exploração acabou Você está procurando por ajuda, não é mesmo? Esses itens funcionaram muito bem E devem ser de uso para você Eu vou te esperar em Rabirab Ah! Você entende que você testou Foram feitos para nós? É É Então você deve ser ali Bom Eu não posso assistir É Eu acho que você pode colocar nesse rito Aí eu estava me ajudando quase tanto em dia Ela provavelmente está cansada de fazer isso Eu devo tentar e É E pagar ela de volta algum De alguma forma Não Não precisa Sem chance Mas Eu posso ser um coelho Mas eu Eu sei que toda noite A mestre É Anseia ele ver A senhorita Cocoa Ela leva o iPad lá para o banheiro E fica assistindo umas coelhas Ih Assistindo vídeos de coelhos 24 anos Coelhos fazendo sexo Não Sério? Isso me faz um pouco feliz Eita nós E um pouco com vergonha Então Irina sabe Ah Que eu pego Que eu peço pela lua me pôr comida toda noite Isso é tão vergonhoso É É É melhor Eu ir embora agora Deixa eu ver a gente lá mirada Mox E é uma nova amiguinha para nós A senhorita Cocoa parece tão feliz agora Por que você diz isso? Ela não é sempre assim? Bom quando ela foi para a casa da mestre por comida Ela sempre chorou quando ela comia Eu sentia muito a pena dela Oh Ela chorava enquanto ela comia? Uau a vida deve ser realmente bem difícil Pesado 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 Esse episódio Começou com depilação Tá sim É bom ver ela assim Deve ser porque ela é amiga da mestre agora Esse mundo é muito cruel Tchau Ainda Ainda Me pergunta onde ela vive Por que que ela tem que viver numa caixa? Por que que ela vive fora de uma caixa? Então é isso né Acabou 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 a conversa aí E aí mais uma amiguinha para nós Sabe quantas amiguinhas faltam? Aumentou a salão Aumentou a salão Antes do Apesar do menu não mostrar Apesar do menu não mostrar Faltam duas Tá Tá Uma, você já sabe, né? A Capeituda. Que eu deixei pra trás porque... Não fui macho suficiente pra... E a outra? Pra qual que a gente vai agora? A Capeituda. A Capeituda, terminar com ela de vez. Vamos lá. Deixa... Aquela área que eu odeio por último. A Capeituda? Não, Capeituda não. Vai ser a Capeituda agora? Iiiiixi, alguém vai morrer 20 mil. É só não tomar o ataque... É só não tomar os ataques. É, faço falar. Ah! Não deu tempo não, né? Eu tava zoando. É, tá. Falta 3 minutos. Vamos correr. Vai pra lá, vai. Chega lá, chega lá. Quero ver você achar um seco em 3 minutos. Ali. Ali. É só ir pra trás, hein? Já sou o Seville. É o Seville, eu vou enfrentar ela. Iiiiixi! Eita! Já? É o mesmo texto. Se você não viu... Que eu nem lembro o que ela falou. Iiiixi! Velcro! Ela quer brincar com a gente. Ela quer brincar com a gente. Se você não lembra. A não sei que você tenha feito Brasileira. Ainda é mais Velcro. Brinca comigo! Brinca comigo! Aí é só... Brinca comigo! Brinca comigo! Entenderam? Não entenderam? Então vocês tem a mente muito pura ainda. Ouviu? Ouviu o que eu disse? Por que ela quer brincar comigo? Se não for Velcro... É quer dizer que ela fez Brasileira. Se ela fez Brasileira... É assim, ó. Entenderam? Não morre, Daniel. Não morre, não. Que eu cansei de ver essa capeta. Ah, você só viu uma vez. Eu cansei de ver o Dioguinho de Perniz Eretro. Você percebeu? Não morre! É... O Microscope... Oh! É brincadeira. É brincadeira, Dioguinho. É brincadeira, Dioguinho. É brincadeira, Dioguinho. É brincadeira, Dioguinho. Sei. Não sei. Dá porrada. Dá porrada na Lilith. Dá porrada nessa Luca aí. Para de bater nessa porta. Ah, tá te matando um coraçãozinho. É, pega! Pega! Pega, Miguel! Pega o coração! Você não aprendeu com a Flowey? Você não sabe pegar o coração ou só reclamar? Pega! Pega o coração! 51! Amaro, Carapim! Pega! Pega, GG! Não! Oh! Oh! Será que o mundo já acertou? É! Com certeza que tinha acertado. Ah, não! Eita! Tem umas cobrinhas caindo do céu! A chuva tá bêbada! Oh, a chuva bêbada! Eita! Porrada! 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 Os fogos do inferno! Ih! Tem uma coisa que tá bem! É! 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 Tomei é um golpe! É! 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 Pico do corvo! Daniel! Ai meu Deus! 121 de vida! Tá no pico do corvo, Daniel! Que que isso, pico do corvo! É que a pessoa... É que o corvo fica esperando o bicho morrer! Se você tá no pico do corvo, você morreu! Eita! Eita! Aeee! Foi parada! Foi parada! Nossa amiga! Como então escolheram? Acho que era a moça amiga! Você pareceu duas crianças inocentes! Você era mais durou do que eu imaginava! O que que parecia? Olha a camisa dela! Caiu! Você não vai cadar de camisola? Só nos fanservice! Tá pra ver a calcinha dela! Só nos fanservice! Mas isso foi divertido na nossa prova dele! Eu vou ouvir o seu pedido! Seu pedido! Realmente? Ah! Nós precisamos de usuários de magia pra ajudar em Irabirabi! Nós nos impactos de sangue! Então se você puder! Ah sim! Eu sou a Irina! Essa é a Ribbon! Qual é o seu nome Irmanzona? Irmanzona! Ah! Você acabou com minha alegria! As introduções devem ser feitas durante a noite! Eita! Eu sou a Lilith! Mas eu não gosto desse nome muito! Muito desse nome! Então... Fique me chamando de Irmanzona! Ah! Você não é de Irabirabi! Você disse! Eu devo considerar isso se você me derrotou! Se você pode me derrotar! Espera! Ai minha voz! Eu não consigo! Por que tem mais condições? Nós já não derrotamos você! Não! Você não derrotou! Não! Até você tem vencido uma batalha aérea! Mas eu sou muito mais poderosa no ar! Eu estou voando para longe! Se você realmente precisar de ajuda! Venha me pegar! Hum! Eu vou te pegar! Tchau! Nunca mais quero fazer sua voz! No ar! Mas eu não posso voar! O que eu devo fazer? Não se preocupe! A Ribo quer... Pode... Pode... Derrotar ela! Só vamos continuar! Vamos lá então! Próximo! É! Não passei pela hora! Vamos ver o que acontece agora! Será que a gente consegue derrotar ela na batalha no mar? Será que conseguimos derrotá-la? Espero que sim! Será que conseguimos ver ela sem camisola? Não! Será que a camisola realmente vai cair? Não! Confira no próximo episódio! De Rabirine! Tchau! Tchau! Tchau!